Olá, são todos bem-vindos para mais uma aula de ciência. Eu sou o professor Afonso e hoje iremos estudar sobre o filo artrópode. A gente vai verificar que nesse filo, esses seres vivos são bastante diferentes, porém eles têm algumas características específicas, que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, vamos estudar os filos artrópodes, que são insetos, crustáceos e aracnídeos. Tem outros, porém os outros a gente vai estudar somente na outra aula, que são os quilópodes e os diplópodes. Tranquilo? Vamos lá para a nossa agenda. Essa é a agenda que vocês irão fazer hoje, com o conteúdo da artrópode, que são os insetos, crustáceos e aracnídeos. Vocês irão fazer a atividade da página 274 até 276. Tranquilo? Mas antes disso, vamos fazer a correção da aula anterior, a correção da atividade. Primeira questão diz o seguinte, polvos, ostras entre os moluscos, além de saborosos, são muitos nutritivos e ricos em proteínas, vitaminas, sais minerais e outras substâncias. Em qual grupo de moluscos estão classificados esses animais respectivamente? Bom pessoal, seria o item B o certo, né? Os cefalópodes e bivalves, né? Que é a classificação dos polvos e ostra, né? Nessa ordem. Os polvos outros pertencem à classificação dos cefalópodes e as ostras pertencem à classe dos bivalves. dois, depois de estudar os moluscos, Ana concluiu que certo grupo desse filo possui uma estrutura de quitina na língua, usada para raspar o alimento, principalmente algas e outros alimentos incrustados nas rochas, né? Ou seja, fixado nas rochas. O nome da estrutura mencionada no texto é rádula, né? Então, a rádula é uma estrutura de quitina que fica localizada na língua de determinados moluscos, né? Principalmente lesma, né? Caracóis, enfim, que eles utilizam para fazer essa raspagem, para obter seus alimentos. Sobre os moluscos, é correto afirmar que no filo desses animais, podemos incluir as medusas? Não. As medusas são pertencentes a outro filo, né? A gente viu que as medusas, elas são pertencentes do filo quinidário, né, gente? Então, é uma outra classificação de espécie. A lesma pertence à classe dos bivalves? Não, pessoal. A lesma pertence à outra classe, né? A classe dos gastrópodes, né, gente? Que a gente viu na aula anterior. O povo é um representante dos gastrópodes, né? Acabamos de ver que ele é um cefalópodes, certo? E o item D, a concha dos bivalves, é dividida em duas partes, chamado de valva, isso mesmo. O item certo seria o D, né? A concha, né, dos bivalves, a classificação das conchas bivalves, ele tem justamente esse nome porque são duas partes, né? Duas valvas. Ok? Tranquilo? Respondido, né? Bem simples, né, gente? A aula de hoje. Vamos lá para a nossa aula. Vamos entender o que que são os artrópodes, né? Vamos entender esse filo. Pessoal, ó, observe esse animal aí na fotografia. A gente todos sabemos que é uma formiga, né? Quais as principais diferenças estranhas entre o animal da fotografia ao lado e dos outros que foram estudados até agora? E aí? O que que vocês acham, gente? O objetivo é que vocês reflitam que os animais dão até agora, até o momento, né? E analisar essa formiga, né? E ver quais são as suas diferenças. Percebam que já de cara, né, gente? Esses animais têm uma certa facilidade na locomoção, né? Ele já contém pernas mais águias, né, gente? E também a sua estrutura do corpo, né? Eles são seres que têm um corpo um pouco mais duro. Então vamos entender o seguinte, ó. A formiga que está apresentada, né? Assim como aranha, besouro, caranguejo, lacraia, escorpião, enfim, gente, ó. Todos eles pertencem ao filo dos artrópodes, tá? Em grego, artros quer dizer articulação e pó dos pés, né? Então, articulações dos pés. São animais que têm muitos pés, ok? É interessante observar que eles têm as principais características, o seguinte, ó, que os artrópodes, eles são invertebrados, tá? Que se caracterizam pela presença de apêndice ou pernas articuladas. E a maioria deles, pessoal, apresenta antenas, tá bom? E além disso, os representantes desse filho, ele tem um esqueleto externo e a gente chama ele de exoesqueleto, em alguns casos também de cutícula, tá? E esse exoesqueleto, ele recobre o corpo, né? E ele é trocado continuamente. E esse processo a gente chama de muda ou é que dizem, tá, gente? Então, esse exoesqueleto, com o tempo, esse animal vai aumentando de tamanho, ele vai também trocando esse exoesqueleto. Os artrópodes, eles são um grupo de animais bastante variável, gente. Assim como, assim, para facilitar o estudo desses animais, a gente vai estudar, né, os cinco grupos dos artrópodes, que são os insetos, os crustáceos, os araquenídeos, os quilópodes e os diplópodes. Porém, pessoal, hoje vamos ficar apenas com os insetos, os crustáceos e os araquenídeos, tá? Então, quais são os insetos, né? Quais são as características dos insetos? Os insetos são formigas, cupim, barata, percevejo, besouro, abelha, mosquito, borboleta, né? Louva-a-deus, bicho de pau, enfim. Você já deve ter visto algum deles por aí, né, gente? É possível. E é interessante, gente, que o filo dos artrópodes é o maior que tem no mundo, tá? São mais de 10 bilhões de espécies por todo mundo, tá, gente? É um dos maiores filos do nosso planeta. Tá, gente? E os insetos, eles são apenas alguns exemplos dos milhares de espécies, de exemplos que existem na Terra, né? Esses insetos aí que eu acabei de citar. Você sabe que existe muito mais insetos do que isso. É interessante observar que os insetos, gente, eles vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Algum deles possui asas que permitem o voo. E essa característica possibilita aos insetos chegar com mais facilidade aos alimentos. Procurar parceiro para reproduzir e também fugir de predadores, né? E isso, gente, ele forma, né, um grupo mais numeroso de diversidade de invertebrado. Então, a gente vai ter mais insetos classificados aí nessa categoria. Pessoal, o corpo do inseto, ele é organizado em cabeça, tórax e abdômen. Então, a gente vai ver a seguir aqui a estrutura do corpo de uma abelha, né? Primeiro, ó, a cabeça, ela possui um par de olhos compostos. Isso possibilita a percepção de imagem e cores, né? Então, a maioria dos insetos possui ocelos, que os auxiliam a perceber estímulos luminosos. Tá, gente? Então, e o dois, gente, ó, são as antenas, né? A maioria dos insetos, eles apresentam um par de antena, que essas antenas, ela auxilia na percepção de cheiros, de gosto e de formato. Além da temperatura, né, e também a umidade do ar no ambiente. No três, pessoal, você observa que os insetos, eles apresentam três pares de pernas articuladas. Tá, e as quais, essas pernas, elas podem ser utilizadas para caminhar, para saltar, para correr, para nadar, cavar ou agarrar, gente. E quatro, né, existem insetos que, na fase adulta, apresentam um par de asas. Outros que têm dois pares e alguns que não têm essa estrutura, tá? Então, como a gente, como bem mencionei, a gente tem aí uma grande variedade, né? E aí você vê, né, cabeça, tórax e abdômen. Então, essa é a estrutura organizada de um inseto. A alimentação dos insetos, ela é bastante variável, gente. Existem insetos em espécie herbívora, como os pulgões. Existem insetos carnívoros, né, como alguns besouros. Onívoros, como as baratas. E parasitas, né, como as pulgas. O sistema digestório, ele é completo, gente. E a boca pode apresentar especializações que permitem o inseto açugar, martigar ou picar. Então, a respiração dos insetos, ela corre por meio de pequenos tubos. Que a gente chama isso de traqueia, né? Assim como tem na gente. Distribuído no interior do corpo do animal. E que levam o gás oxigênio diretamente aos tecidos. Sem depender de pigmentos expiratórios. Então, o conjunto desses tubos formam o sistema traqueal. Em alguns pontos desse sistema, as traquelas se abrem para o exterior do corpo do inseto. Por meio de oricício, chamado de espiráculos. Por onde ocorrem as trocas gasosas com o ambiente. Então, assim que é o conjunto da respiração do inseto. Então, pessoal, os insetos, como é que eles se reproduzem? Eles se reproduzem de forma sexuada. E fertilização interna, né? Então, a maioria é ovípara. Mas algumas espécies são ovovíparas. No momento da cópula, o macho, na maioria das espécies, depositam os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. Então, com o tempo, os espermatozoides fecundarão os ovos. Que passam por um período de desenvolvimento no interior da fêmea. Antes da postura, pessoal, os ovos recebem uma casca que irá proteger. Protegê-lo da perda de água para o ambiente, tá? Então, o desenvolvimento dos insetos, eles ocorrem de maneira diferente. Algumas espécies passam por uma série de transformações. Até atingir a fase adulta, né? Que é a chamada metamorfose. Que pode ser completa ou incompleta. Tá? Por exemplo, a borboleta, né? A metamorfose completa, ela ocorre em insetos como borboleta, besouros, abelha, mosca, enfim, formiga. E nesse tipo de desenvolvimento, gente, do ovo, ele é clóide, uma larva. Então, desse ovo sai uma larva, que aí se transforma em pulpa. E o qual se desenvolve em um inseto adulto. Tá? Tô correndo um pouco, gente, porque senão a gente vai ficar perdido, né? A metamorfose incompleta, ela ocorre em também alguns insetos, como a barata, por exemplo. Carfanhoto, percevejo, né? E tesourinha. Enfim, pessoal, como é que ocorre? Nesse tipo de desenvolvimento, os indivíduos, pessoal, que saem dos ovos, são parecidos com os adultos. E não existem as fases de lava, de pulpa, né? Então, o desenvolvimento, ele ocorre por meio de modificações graduais. As chamadas mudas, né? Lembra das mudas, que quando é trocada o exoesqueleto? Então, as formas jovens, chamadas nifas, eles passam por algumas mudas até se tornarem adultas. Então, eles vão crescendo e crescendo. Eles já nascem parecidos com o adulto. E existem insetos que não sofrem metamorfose durante o seu desenvolvimento, né? Nesse tipo de desenvolvimento, os animais, eles nascem semelhantes aos adultos, como as traças. Então, ao sair do ovo, os juvenis são semelhantes aos adultos. Diferenciando-se apenas no tamanho e na maturidade sexual. Tranquilo, gente? Bom, durante o desenvolvimento, pessoal, o juvenil, ele sofre uma série de mudas, que resultam no crescimento do corpo e no amadurecimento dos órgãos reprodutores, tornando-se um animal apto para reproduzir, tá? Então, veja aqui, ó. Os insetos e a alimentação humana, né? Aliás, manchete. Então, pessoal, as manchetes acima, elas destacam a importância dos insetos para a agricultura, né? Por que, pessoal? Por que que ela é importante para a agricultura, né? Porque muitas plantas, elas dependem dos insetos para a reprodução, né? Através da polinização, né? Que a gente viu nas alunas anteriores. Certo, gente? Então, algumas ações humanas, como desmatamento, queimada, uso de agrotóxicos, ela tem provocado a morte de muitos insetos. E esse declínio na população dos insetos é prejudicial à reprodução das plantas, que pode colocar a produção de alimentos em risco. Com aquilo, gente. Bom, gente, esses foram os insetos. Vamos lá para os crustáceos, né? Aí você observa aí um caranguejo, né? De maneira geral, pessoal, os crustáceos, eles apresentam a carapaça de quitina, né? Em, pelo menos, uma fase do seu ciclo de vida. Que pode cobrir todo o corpo do animal ou somente a região cefálica, né? Então, essa quitina, ela é desenvolvida mais para proteger as fases, as partes mais sensíveis, mais moles do animal, né? E isso depende muito da espécie. Esses artrópodes, pessoal, eles apresentam grande quantidade de apêndice e dois pares de antena na cabeça. Os crustáceos apresentam diversidade de formas, de hábitos e de tamanho. A maioria é de vida livre e pode ser encontrada no ambiente marinho, né? Na água doce e no solo. Alguns exemplos de crustáceos, como as lagostas, os caranguejos e siri, os camarões, os lagostins e os tatuzinhos de jardim, gente. São alguns exemplos que podem ser encontrados, né? Na vida marinha, né? Ou na água doce. E no solo, né? No caso dos tatuzinhos de jardim. A organização do corpo dos crustáceos é variável, pessoal. A gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, os apêndices, né? São, nos crustáceos, assumem funções distintas. Ela serve, né? Para nadar, para manipular os alimentos, atacar, segurar a presa, se defender. Limpar o corpo, enfim. E também auxilia na reprodução, tá, gente? Interessante a gente observar que esses apêndices, eles também servem como incubação dos ovos, né? Que é incubar, ele refere a proteger os ovos, tá, gente? As duas antenas dos crustáceos, né? Tem dois pares de antena que recebem os estímulos do ambiente. E a sua cabeça, ela se funde com o tórax, né? Aí forma o cefalotórax, tá? O abdômen, gente, é o segmento e a quantidade de segmentos varia, tá? Dependendo da espécie, ok? Então aí você vê uma lagosta com vários segmentos no seu abdômen, tá? Então isso varia dependendo da espécie. Então a alimentação dos crustáceos, ela é bem variada, gente. Existindo espécies herbívoras, onívoras, carnívoras e parasitas. Então o sistema dos crustáceos, aliás, o sistema digestório, pessoal, dos crustáceos é completa. E as trocas gasosas, na maioria dos crustáceos, são realizadas por meio de brânquias, né? Os crustáceos, eles têm brânquia. Parece muito mais um espelhinho que tem dentro dele. Quem já comeu caranguejo sabe, né? Então a maioria dos crustáceos, eles têm sexo separado. É ovípara e possui uma fecundação interna. Então os ovos podem se desenvolver dentro do corpo da fêmea ou no meio externo. Já o desenvolvimento pode ser indireto, com a observação de fase laval ou indireto. Em que os jovens são semelhantes aos adultos, mas menores e sexualmente maturos, tá, gente? E por último, pessoal, ficou aqui os aracnídeos, né? Então, quando a gente vê os aracnídeos, a gente lembra logo das aranhas, né? Aí você percebe aqui, ó, que as aranhas cobrem a árvore com teias gigantes. Tá, em uma árvore lá da Amazônia. Então vamos lá, gente, ó. As aranhas, elas pertencem ao grupo dos aracnídeos. Arthrópodes terrestres, que se caracterizam por apresentar quatro pares de pernas e dois pares de apêndices na região da boca, tá? Então o corpo, geralmente, ele é dividido em duas partes. O cefalotórax, né? Que é a junção da cabeça com o tórax. E abdômen, que é aquele bumbum bem grande que a aranha tem, né? Então, e esses animais, pessoal, eles não apresentam tena. E a maioria das espécies é de vida livre, certo? Ou seja, eles não vivem em sociedade, né? Então, a gente vai estudar os aracnídeos a partir de agora, tá bom? Que são as aranhas, os escorpiões, os ácaros, né? Os carrapatos, enfim. Vamos lá. O grupo das aranhas, ela inclui representantes como a aranha marrom. Aí você está vindo a aranha marrom. A grande maioria das aranhas é terrestre, gente. Então, uma característica marcante, mas não exclusiva das aranhas. É a capacidade de produzir seda, né? Elas apresentam quatro pares de pernas locomotoras e quatro pares de olhos simples. Se você observar aqui, ó, a estrutura do corpo da aranha, Você vai perceber aqui, ó, nesse um, que eles são chamados os pedipalcos, né? Os pedipalcos, eles são estruturas que auxiliam a aranha a esmagar e mastigar o alimento, tá? Aqui, mais pra dentro, gente, você tem aí as quelíceras. Essas quelíceras apresentam uma ponte, uma ponta, né? Em que forma uma garra, perto do qual se localiza uma glândula de veneno, tá, gente? Além de injetar o veneno, né? Essa estrutura pode também prender e macerar o tecido das presas e auxiliar o animal a cavar, tá? Aqui no terceiro, gente, ó, temos o pedicelo, né? O pedicelo é uma região que separa o cefalotórax, né? E o abdômen, tá? Que é esse bumbuzão aqui grandão. E aqui no quarto, gente, ó, bem aqui nessa saída, Existe dois ou três pares de fiandeiras, né? Nessa região, que é posterior ao abdômen. E aí, pessoal, é onde cedem, onde tecem a seda, né? Utilizado na construção de suas teias, em algumas espécies de aranha. Tá? Lembrando, gente, que não são todas as aranhas que fazem teias, né? Que fazem ali aquela obra de arte, né? Não são todas. Tem umas que utilizam apenas como forma de segurar as suas presas, né? E outras que nem produzem. Tá, pessoal? Então, essas aranhas também são... Existe uma grande variedade delas. Bom, pessoal, um exemplo do grupo dos escorpiões, né? É o escorpião marrom. Seus representantes são terrestres e geralmente possuem hábitos noturnos. Escondendo-se durante o dia, né? Então, a gente vai ver aqui a estrutura de um escorpião, ó. Primeiro, pessoal, tem o pé de pau, né? Assim como na aranha. Que é assim, ó. Que é grande e termina em pinça, né, gente? Como se fosse um carangueiro. Que serve principalmente para capturar o alimento. A esquelícera, pessoal, rasga o alimento, né? Vem aqui na parte onde fica, apertar a boca dele. O corpo, ele é dividido em cefalotóricos, né? E mais 12 segmentos, tá, gente? Então, o corpo dele é dividido em cefalotóricos. Abdômen, pré-abdômen, né? Cefalotóricos. E tem um segmento. Segmento é essas divisões aqui, ó. Como se fosse um alagosto. Tá, gente? E no último segmento, encontra-se o telso. É que esse telso, gente, é que apresenta uma estrutura chamada aguilhão. A qual, né, contém um veneno, ó. Bem que é assim, gente, ó. Na última, no último segmentozinho, ó. Que é o aguilhão. E cada perna, pessoal, termina em um par de garras, tá? Que é para ele poder se locomover até pelas paredes, tá? Então, quem pensa que escorpião não escala, está enganado. Escorpião escala parede sim, tá? E tem o grupo dos ácaros, né, gente? Isso aqui é umas coisas que eu detesto, né? Então, o grupo dos ácaros, pessoal, inclui ácaros e carrapato, tá? E é o maior grupo de araquinidos conhecido. Eles são quase invisíveis a olho nu, né? Então, os ácaros, eles ocorrem em todas as regiões do mundo. E podem ser terrestres, aquáticos ou parasitas, né? Então, os representantes desse grupo são considerados os mais importantes araquinidos dos pontos de vista médico e econômico, tá, gente? Então, ó, muitos médicos ganham muito dinheiro por conta dos ácaros, né? E carrapato. É mais ou menos assim, ó. Como é que a gente sabe onde é que está os ácaros? Quem já tomou banho e se deitou na cama, por exemplo, e ficou todo se coçando, né? Quando isso acontece, pessoal, são os ácaros atacando. É porque aí o seu corpo já está limpo, né? Você já tirou uma boa quantidade de ácaros, você se deitou de novo na cama e ali eles atacam de novo, né? Por quê? Porque como a cama é um dos lugares que a gente passa a maior parte do dia, ali tem uma grande concentração de ácaro, né? Então, por isso que deve sempre estar fazendo essa limpeza do colchão, né? Da rede, por exemplo, para evitar esse acúmulo, tá, gente? Então, diferente das aranhas e dos escorpiões, pessoal, o corpo dos ácaros e carrapato não é segmentado. Eles apresentam o cefalotólico fungido com o abdômen. Então, a gente vai ver aqui como é que funciona a estrutura dele, ó. Então, aí você tem a estrutura aqui de um carrapato e aqui de um ácaro, tá? Então, a fisiologia dos aracnídeos, ela varia de um grupo para o outro. Em geral, pessoal, a maioria dos aracnídeos é carnívora, tá? Com exceção de algumas espécies de ácaros e parasitas. Em espécie carnívora, pessoal, a ingestão se inicia fora do corpo do animal. Após capturar e dilacerar a presa com a quelícera, né? Ou o pedipalpo, né? Que são aquelas garras. Fluidos digestivos são liberados sobre o tecido da presa, que começa a ser ingerida. Então, a solução formada é, então, sugada para dentro do interior do sistema digestório. Então, não é que a aranha comeu o inseto e vai fazer digestão no seu estômago. Ela insere líquidos dentro da sua presa e ali vai começar já a digestão. Depois, ela apenas suga aquele líquido para dentro. Então, se você tiver a oportunidade de ver a carcaça de uma aranha, por exemplo, você vai observar que vai ficar apenas o ecoesqueleto daquele inseto. Todo o ecoplasma do inseto, do ser vivo que foi capturado ali, é sugado para dentro. Tranquilo, gente? Pessoal, na maioria dos aracnidus, as trocas gasosas, ela corre por meio de pulmões ou traqueias. Em algumas espécies de aranha, tem o sentido da visão bem desenvolvido. Já em outras espécies, possui órgãos sensoriais na perna, que permite perceber vibrações dos filhos de seda ou da teia, ou no ar, né, gente? Enfim. Os aracnidus, eles são ovíparos, tá, gente? Possui sexo separado e a fecundação é interna. Então, no caso das aranhas, por exemplo, O macho, ele transfere o espermatozoide para a fêmea, Utilizando os fedipalcos, né? Após a fecundação, formam-se ovos, Que são depositados no ambiente, né? E desenvolvido por uma bolsa de seda. A gente chama essa bolsa de oteca, né? Após o nascimento, os filhotes sofrem várias mudanças, Até atingirem a maturidade improdutiva, tá, gente? No caso dos escorpiões, o macho, ele transfere os espermatozoides à fêmea, Durante uma dança de acasalamento. Então, para isso, inicialmente, o escorpião macho, Ele fixa no substrato uma estrutura que reserva os espermatozoides. Em seguida, ele conduz a fêmea sobre essa estrutura, Para que seus órgãos genitais, né, Entrem em contato com os gametas masculinos. E ocorre aí a fecundação. Então, os embriões, eles se desenvolvem no interior do corpo da fêmea. E aí, vai haver ou não a formação de ovos. Tá? E no caso dos ácidos, pessoal, após a fecundação, Os ovos são depositados no ambiente. Ou sobre o hospedeiro, né? Do ovo, é clode uma larva. Que aí, essa larva sofre mudas, né? Até tornar adulta, né? Ela vai trocando o seu ecoesqueleto. Tranquilo, pessoal? Em algumas espécies de aracidídeos, É possível observar o cuidado parental. Em que um dos pais cuida dos filhotes. Até que eles possam, né, sobreviver sozinhos. Alguns escorpiões, por exemplo, apresentam cuidado parental. Quando nascem, né, os filhotes, eles seguem para o doce da fêmea. E permanecem com a mãe por um período de quatro semanas, mais ou menos, né? Até que estejam aptos a sobreviver sozinhos. Tá, gente? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa hoje, tá bom? E a nossa próxima aula será avaliação bimestral de ciência. Ok, gente? Então, façam as tarefas. Bons estudos. E até a próxima. Tchau, tchau.